Você é mais que uma paixão Você salvou o meu coração E a leva triste, a Deus de enganado Não acreditava no amor de ninguém Você me fez de novo sorrir A minha dor deixou desistir Desse sorriso, é o que preciso Pra nunca mais chorar por ninguém Você é mais, muito mais que uma flor É a certeza que existe o amor Eu quero você Enquanto eu viver Deixa teu corpo grudar no meu Quero esquecer o que me aconteceu Você me ganhou, todo meu amor Será sempre seu Você me fez de novo sorrir A minha dor deixou desistir Desse sorriso, é o que preciso Pra nunca mais chorar por ninguém Você é mais, muito mais que uma flor É a certeza que existe o amor Você me ganhou, eu quero você né Enquanto eu viver Deixa teu corpo grudando no meu Quero esquecer o que me aconteceu Você me ganhou, todo meu amor Será sempre seu Será sempre seu Será sempre seu Obrigado E aí, tem mais uma E aí, tem mais uma? Para meu amigo Lido Amar Produções e por via Para cantar no vereador Um grande abraço do seu amigo Amato e Circo Só Deus sabe quantas vezes Chorei por você Sozinho nas noites escuras E a pé na estrada Às vezes chovia e eu não tinha Onde me esconder Tremia de frio e de fome Com a roupa molhada Depois de alguns anos Você se casou E eu não voltei mais E o tempo passou Já faz dez anos que eu lhe perdi Segui pela vida Mas não lhe esqueci Já faz dez anos que eu lhe perdi Segui pela vida Mas não lhe esqueci De longe eu vim a pedir Pra você me querer Mas meu pedido de amor Sem nada valia Mais uma viagem perdida E o tempo que eu lhe perdi E eu não voltei mais Segui pela vida Segui pela vida Mas não lhe esqueci Já faz dez anos que eu lhe perdi Segui pela vida Mas não lhe esqueci Já faz dez anos que eu lhe perdi Já faz dez anos que eu lhe perdi Segui pela vida Mas não lhe esqueci Muito obrigado Eu quero ver vocês cantando comigo Essa canção, tá? É um mar do cedo Hoje quando eu a vi Eu senti que a saudade Estava em mim Foi quando olhei em teus olhos Vi que o nosso amor Tinha chegado ao fim Trago dentro do meu peito Aquele amor sem jeito Que só me fez sofrer Tudo não passou de um sonho Essa realidade Que eu quis viver Brincadeira que foi crescendo E me envolvendo Eu e você Lembrança de um amor antigo Sei que é preciso Tentar esquecer Mas agora estou sozinho Vou por um caminho Vou por um caminho Vou por um caminho A procurar Alguém que me dê carinho E tudo aquilo Que eu fico a sonhar Trago dentro do meu peito Aquele amor sem jeito Que só me fez sofrer Tudo não passou de um sonho Essa realidade Essa realidade Que eu quis viver Brincadeira que foi crescendo E me envolvendo E me envolvendo Eu e você Lembrança de um amor antigo Sei que é preciso Tentar esquecer Meu Samuel Barros Que abraço Sentir E me envolvendo SOOD Um infantinho Quero ver o gritinho de vocês, vamos lá, assim ó, vamos, todo mundo, vamos Como é que é? Quero ver o gritinho de vocês, vamos lá Muito obrigado pelo carinho, né? Que maravilha, né? Essa aqui, você não conhece, né? Estou só Com dor na garganta, sofrendo bastante, pensando em você Estou só Com o peito doente, vazio Chamando você Que é você É você que foi embora, dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor, que morrendo de amor Não pode ficar Parece 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 que o amor é assim Tem que ser lindo, pra sentir que se ama Pois algo tão belo, tão lindo e singelo Não pode ter fim Não, eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Mas quando a gente tá apaixonado, é bem assim Muito bem, né? Como o rumo, né? Amado, cedo pra você É o que tá assim, ó Parece 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 que o amor é assim Tem que ser ruim, pra sentir que se ama Pois algo tão belo, tão lindo e singelo Não pode ter fim Não, não Não, eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Mais uma só pra recortar Que o amado cedo faz pra você, né? Por causa do amor Eu já vi muitas histórias de amor Todas elas são muito bonitas Mas quando a lágrima cai O soluço vem Tem amor demais Tem tudo que outros não tem Foi assim numa tarde bonita Que eu vi uma amiga chorando E saber qual era o seu motivo Ela disse pra mim, soluçando Dediquei minha vida Alguém que não sabe Que é o amor Foi a melhor em tudo Que alguém possa pensar Por causa do amor Dediquei minha vida Alguém que não sabe Que é o amor Foi a melhor em tudo Que alguém possa pensar Por causa do amor Eu já vi muitas histórias de amor Todas elas são muito bonitas Mas quando a lágrima cai O soluço vem Tem amor demais Tem tudo que outros não tem Foi assim numa tarde bonita Que eu vi uma amiga Que alguém possa pensar Que alguém possa pensar Por causa do amor O amor é lindo Mais uma que o amado Sempre faz pra vocês A todos os fãs Desse bênção do Brasil Deixe-me renas Deixe-me renas Nascer Viver e crescer E morrer em paz A nossa estrada Era tão larga Era tão larga Já não existe mais Você era a vida Você era a vida A esposa e amiga A minha namorada A minha namorada Você era a cama A minha namorada A minha namorada A minha namorada Antes daquela carta Que você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Que você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Dizia a talcata Que você não me amava E tinha que partir Ia embora com outro E eu morrendo aos poucos Para você não ir Vesti toda a calma Procurei em minha alma Algo para lhe esquecer Fiquei na loucura Andei noites escuras Procurando por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Já faz alguns anos E talvez por engano Você quer voltar Não tens meu perdão Mas o meu coração Mas o meu coração Pede pra você ficar Não vou resistir Não vou resistir Mas tenho que esquecer Esqueça meu drama E volte à nossa cama E venha me aquecer E não vá mais embora Se você for água e chora E esse alguém E esse alguém sou eu Muito obrigado E se você for água e chora E se você for água e chora E se você for água e chora Mentira Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos das chuvas Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos das chuvas Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois uma carta E nela a palavra a Deus Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos das chuvas Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos das chuvas Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Por serem lutas madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenada Abraço o calo do sol Choro quando vejo a lua Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Olhado com os pingos das noites Cantei vendo alvorecer Olhado com os pingos das chuvas Com flores pra lhe oferecer Obrigado 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 É Eu não faço mais serenada Eu falto de tempo Eu sou esse cara apaixonado É dignamente por você e toda vida E aí tem mais uma Eu sei que os seus olhos estão doados Esse é o meu telefone Você canta assim comigo Esse é o meu telefone Você pode levar Pra quando sente sozinha Você pode ligar Eu não quero tristeza Pra ficar do seu lado Ouça a minha voz Na peça que entre nós Sinto a felicidade Lhe dou o meu carinho E preciso falar Você já me conhece Basta ver no olhar Mas você já me disse Que não vai me esquecer Se pego meu telefone Você chama meu nome Diz Eu amo você Ao vivo Ao vivo Ao vivo Amado Sinto Lhe dou o meu carinho 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 Que não vai me esquecer Se liga o meu telefone Lhe dou o meu carinho Lhe deu o meu carinho Lhe dou o meu carinho Lhe dou o meu carinho Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti